Oi gente, e aí tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam maravilhosos. Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Will Teixeira barra Eva Collins. Tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, dessa vez um vlog, gente. E espero que vocês gostem, porque eu acho que isso vai ser, eu vou me superar real oficial. Nunca mais eu fiz um vlogzinho aqui, mas agora eu vou fazer um vlogzinho. Aquele meio papo de sempre, se você caiu aqui de paraquedas, não esquece de se inscrever no meu canal, tá? Se inscreve aqui no meu canal, já deixa seu like, comenta aí se você quiser, me siga também nas minhas redes sociais. Pera, deixa eu afastar mais. Que é o Will Teixeira e a Eva Collins. E acho que é isso, né, gente? Então, gente, esse vlog vai ser o seguinte. Eu vou começar a arrumar meu quarto, eu vou gravar tudo e vou mostrar tudo pra vocês. Porque, óbvio que eu quero fazer isso, né? Então é um vlog que eu arrumando meu quarto. Roda a vinheta e bora pro vídeo. Então, gente, eu vou começar aqui agora a mostrar o meu quarto pra vocês. Não reparem na bagunça, porque tá uma zona isso aqui. Real oficial. Tá uma zona que eu tava mexendo as coisas aqui agora. E parei pra gravar pra vocês, porque tá uma... Gente, eu vou reparar no que eu acho que eu deveria ter arrumado antes, né? Porque... Vou começar aqui mostrando o meu quarto pra vocês. É pequeno, não sei o que eu vou arrumar aqui, né? Mas vou tentar dar um jeito, arrumar aqui. Aqui vai ser o meu espaço de gravação. Vai ser o meu espaço pra mim gravar, comprar vocês, pra trazer conteúdo pra vocês e me dedicar cada vez mais. Eu vou virar a câmera do celular pra mostrar pra vocês. Bom, gente, eu liguei aí o flash do celular pra me ajudar. Agora vocês só vão ver. Belezinha? Já deixa o like, tá? Por favor. Entramos de cara aqui no meu quarto. Vocês já viram minha parede ali que é... Era pra ser branca, né, gente? Mas tá um pouco encarjida. Pretendo pintá-la. Mas tem minhas runas que eu desenhei, né? Porque eu sou um fanato de Shadowhunters. Instrumentos mortais, pelo amor de Deus, né? Uma série maravilhosa. Então, eu próprio desenhei essas runas na parede. Rapaz, a marca dos anjos, a runa de força, de desvio, não lembro muito bem o que é. Então, a de força é a dali, ó. A do meio e a dali é de pé de evidência. A dali, eu não sei. É de resistência, se eu não me engano. Algo assim. Não me lembro bem. Entrando de cara assim no meu quarto, vocês já viram de cara com essa parede. Aqui fica o meu... É, né? O meu guarda-roupa. Aqui no canto tá a casa da minha impressora, coisa e tal. Uma bagunça aqui em cima. Minha mochila. Qualquer coisa no chão. Ventilador. E aqui tem a minha parede vermelha. Ah, a ringlete tá aqui, desfaça. Vou virar assim. Aqui tem a minha parede vermelha, que é onde eu vou arrumar tudo babado. Porque aqui vai ficar a minha cama, gente. Tô dormindo no chão. Mas minha cama provavelmente chega... Acho que nessa quarta-feira. Tô gravando na terça. Ela chega agora na quarta. Provavelmente. Aí eu dou uma aqui no chão. Esse caixão vai sair, né? Porque aqui vai ficar a minha cama. Tomada ali que tá quebrada. A alta aqui tá quebrada, mas minha cama vai cobrir tudo. E aí aqui... Essa parede onde eu vou arrumar todo babado. Aqui eu tô precisando de fazer toda a arrumação, né? Colar mesmo de fotos minhas. De muito tempo. Ah, vou colar foto. Tipo, tirei foto de antigamente. De um bocado de tempo assim. E vou colar. Aqui eu fiz o nome de Eva. Da minha drag, né, gente? Eva Collins. Eu tenho algumas fotos. Aqui. Dona Yara Collins. Minha madrinha. Foi ela que me montou pela primeira vez. Fez o maquiagem. Colocou minha peruca e me deu meu nome. A babadeira. Aqui tem meu nome. Você sabe que esse aparatozinho velado, o Chris Will, né? Que o Chris fez a montação do nosso estúdio. Mas... Infelizmente o canal parou, né? Aqui foi velado nos meus 18 anos. Infelizmente aqui tinha de 17. Aqui eu arranquei. Aqui fica o rack. Aqui fica um rackzinho que eu tenho. Também pretendo pintá-lo, né? Porque tá todo desgraçado. Me impressou aí o meu computador. Não sei como é que eu vou ficar isso depois de colocar a cama aqui dentro. Porque como vocês perceberam... O quarto é um cubicozinho. É pequenininho. Mas aqui fica o computador, o impressor, o rack e a gente organiza algumas coisas aqui. E ainda vou ver como é que vai ficar isso depois da cama. Aqui eu pretendo colocar algumas prateleiras. Eu pretendo colocar algumas prateleiras aqui nessa paredezinha aqui. Na metade da parede. Vou colocar algumas prateleiras. Não sei quando. Quando você vai com o dinheiro. É em breve. Aqui também eu pretendo espalhar umas placazinhas. Por dentro do... Dentro do meu quarto. Eu vou procurar algumas na internet. Imprimir. E eu mostro pra vocês como é que eu vou fazer. E a... Aqui. Isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu comecei a fazer nas runas e não terminei. Eu tô cobrindo elas com tinta... Tinta de luz negra. Eu vou procurar a luz negra pra colocar aqui também. O nome de Eva também é feito com luz negra. Então, gente. Eu espero que basicamente vocês tenham entendido tudo o que eu quero fazer aqui no meu quarto. Né? Mostrei um pouco do quarto pra vocês. Minha cama, né? Minha cama chegou, galerinha. Ah, mano. Linda, bela e plena. Claro, né? Com certeza. Se minha cama chegou... Chegou o dia de quê? De arrumação! Desculpa, eu tô aqui na cozinha. Não reparei a bagunça lá atrás por causa da luz. Luz do dia, luz natural, né? E é isso, gente. Minha cama chegou. Então, já é dia de arrumação. Então, hoje eu vou gravar pra vocês. Como eu disse, o máximo que eu puder ir meu celular aguentar. Porque ele já desligou aqui uma vez já. Já reiniciou sozinho. Não sei. Foi dele. A tela ficou travada. E do lado dele, puf! Desligou, ligou de novo. Tá muito ruim. Vou escolher o resto das fotos que eu quero imprimir. Vou cortar os papéis. E vou gravar pra vocês. Escolher as plaquinhas também que eu quero espalhar pelo meu quarto. E vou gravar pra vocês o máximo. Mas o máximo mesmo que eu puder e eu conseguir gravar pra vocês. Vocês veem não, mas ela tá ali, ó. Ela tá ali. Depois eu mostro direito pra vocês. Minha cama tá ali. Não reparem a bagunça, gente. Tá a casa ali atrás. Bom, gente. Já tô aqui, né? Na mesa. Eu vou começar agora a cortar os papéis. Eu corto com aqui. Com régua. E um estilete. Por favor, se for criança. Eu nãobrei isso com estilete. Enfim. Eu vou começar a cortar o papel. Por que, gente? Eu uso isso pra cortar o papel. Porque meus papéis são A4. São folhas A4. Tá? Eu separei acho que aqui o que? Oito, seis. Seis folhas de papel foto. Glow. Vou abrir uma parte de papel físico também que eu vou cortar da mesma maneira. Come on! Come on, come on Ha! Hey, hey Come on, come on Hey, hey Come on, come on Uh! Bom gente, voltei Demorei, viu? Mas separei já todas as fotos que eu vou imprimir no papel ofício Já separei todas, são 58 fotos Se você tiver noção, demorei pra caramba Pra caramba, se você estiver vendo o vento e ignora, é o vento do ventilador Então, puta de um calor Se vocês não me ouviram de fundo, ignora também que é minha mãe Mas enfim, separei todas as fotos Vou mostrar aqui por cima, algumas que separei Pra vocês verem Já configurei aqui a impressora Aí gente, ó Se eu conseguir ver alguma das fotos E essas são todas as fotos que eu vou imprimir agora no papel Como isso Começou a puxar, gente Vou puxar uma agora, ó Solou Olha A gente só não gostei porque vai sair tudo com margem Porque eu não consegui botar pra ser margem Se eu botasse pra ser margem, eu não podia Tipo, mexer na configuração de qualidade, entendeu? Aí então vai sair com margem mesmo Mas não tem problema não Mas a gente tá vindo Vamos lá Gente do céu, me imaginei que fosse dar tanto trabalho Tanto, ia ser tão cansativo Vocês tem noção, já é tão tarde Já escureceu totalmente lá fora Comecei bem cedo a gravar E já tá bem tardezinho Já tá Acho que são mais de sete da noite Comecei uma hora da tarde Um e quarenta Por aí No máximo Estourando A gente tá aqui em casa Tá muito ruim As fotos demoraram muito pra carregar Mas eu separei todas as fotos que eu vou revelar Em papel foto Fotos que eu separei aqui, ó Pra revelar em papel foto Botei algumas aqui Que eu senti vontade de botar em papel foto Coloquei aqui E aí eu volto com vocês Já quando eu for Tirar toda a bagunça do quarto Pra enfiar a cama aqui dentro Que é melhor 1, 2, 3, come on Come on, come on Hey, hey Come on, come on Hey, hey Come on, come on Come on, come on Ah, então gente Está sim meu quarto Meu quarto está assim Estou dando a luz aqui pra vocês Essa é minha cama Deixa eu tirar aqui um pouquinho Ela é só pra vocês verem como é Ela Ela é assim, gente Toda assim Está esse cremezinho Aquela partinha branca Embaixo dessas cores Amanhã minha tarefa é Arrumar o guarda-roupa Que está uma maderna Aqui no meu cantinho Continua minha caixa A caixa da impressora Com as tintas dentro E algumas outras coisas Que eu coloco Que eu não lembro o que mais Mas eu queria, gente Que o rack Ficasse aqui nesse canto Portanto eu lembrei Que aqui no canto Não tinha tomada Aí ia ter um stick Com a extensão no meio do quarto O quarto já é pequeno Mal tem espaço E fica andando Ficar o fio Aí fica difícil Aqui essa é a parede Que em breve Quero botar minhas Prateleiras E aqui ficou a parede Minhas runas E aqui a parede Que eu vou montar E o rack Ele continua aqui No mesmo lugar A única coisa que mudou Foi que a impressora Ela teve que ir Para a parte de baixo E o computador Para a parte de cima Porque senão Não tinha como mexer No computador E a impressora Ela tem como usar E o computador não Preguei o fio ali Porque ele ficou na porta Na porta E amanhã também Eu vou dar uma pesquisada Nas placas Também Nas plaquinhas que eu quero E as que eu não achar Eu vou fazer E ensinar também Para vocês Segurando a ring light Na mão Dá para ver Lá pelo brilho da saiteira Em breve também Eu vou pintar o rack E é isso gente Oi pessoas E aí Gente do céu Voltei Vocês sabem Como eu tenho começado A gravar desde cedo Mas Eu recebi uma visita Aqui Minha amiga Viu aqui me ver E Estou começando a gravar agora Mas enfim Estou aqui com Todas as fotos reveladas E agora São horas Que a gente Da gente Cortar Essas fotos 1, 2, 3 Come on 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 Come on, come on Hey, hey Come on, come on Hey, hey Gente, terminei de cortar todas as fotos Olha, todas as fotos cortadas Então, gente, eu só vou voltar aqui agora pra gravar pra vocês Quando for colar na parede Porque agora aqui eu vou passar a fita nelas Pra eu poder colar nas paredes, tá? E amanhã eu ia fazer as placas que já separei, tá? Que era ali no computador E aí mais eu vou imprimir e fazer as placas pra colocar Pois é isso, né, gente? Então aguarde aí até já Enfim, pra parte final Onde a gente vai encher esta parede de foto E eu tenho certeza que ela não vai caber De tanta foto que eu tenho pra colocar ali, gente Todas as fotos aqui já adesivadas Tá focando, gente? Todas as fotos já adesivadas Com adesivo pra colar na parede Ali é de papel ofício Aqui é de papel foto Mas já estão todas adesivadas Para eu pôr na parede Todas, 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 todas Menos adesivadas já E também Eu fiz como eu prometi Como eu falei que iria fazer Eu fiz as minhas placas Eu fiz as minhas placas A vontade era fazer uma placa do YouTube, gente Mas eu não fiz não porque Ainda não cheguei ainda a ter a minha E eu acredito que vou ter a minha ainda um dia E vocês vão me ajudar pra isso Então já se inscreve aí no canal, né? Mas eu fiz a que você está vendo É isopor, gente Isso aqui é isopor Imprimia em papel alto adesivo Cortei o isopor E colei no isopor E, gente, vou mostrar pra vocês agora Antes que eu vou colocar Tem mais na internet e imprimi Love is love, né, gente? Os corações dizem aqui Quando a bandeira é LGBT Vermelho, laranja, amarelo Verde, azul e roxo Que é a bandeira gay Quando a bandeira é gay Porque tem outras bandeiras Dentro do grupo LGBT Cada sigla tem uma bandeira Também, gente, fiz essa plaquinha aqui Que eu também estou amando Que é sobre amizade, né? Aqui diz que Amigos tornam as risadas mais altas E as conversas mais gostosas E a vida mais felizes, né? Certo, tem toda amizade, né? Mas eu acredito que todo mundo só tem amizade Que faça isso aqui, né? Porque se não tiver amizade Que não faça isso Não vale a pena Também, gente, fiz Essa daqui, né? Que é do mundo de Harry Potter, né? Que é Sirius Black, né? Acho que é bom Que ele é procurado E fiz essa daqui Que minha amiga Ela fez a capa do caderno dela Disso aqui E eu amei a imagem, né? Que eu também gosto do mundo de Harry Potter Aí eu achei essa E fiz E também fiz essa daqui Também do mundo de Harry Potter Que é A plataforma 934 Que é a plataforma Pra ir pra Rogat Ai, gente, eu não sei falar o nome Que é aqui, ó Rogat Express É pra ir pra Rogat Vocês sabem, ah Não sei falar a porra do nome não Tirei essa daqui Que eu achei legal, né? Tarefa do dia Ser feliz Essa daqui também Que é do mundo LGBT Também Love is love Né? Aqui tem amor é amor Que é a mesma coisa que Love is love, né? Mas é porque eu achei essa aqui Muito bonita, né, gente? Peraí Eu achei essa aqui muito bonita Vocês acharam? Eu sei Eu sei que vocês acharam Essa daqui foi eu que fiz Porque eu queria Essa placa Eu queria Justamente com isso aqui Mas eu sabia que Na internet eu não ia achar Isso aqui é um verso De uma música A frase de uma música De quebrada aqui Da música Poucas Onde ele ia falar É que homofóbicos e machistas A salavista Está chegando no seu fim Então eu catei a frase E fiz essa placa Com o fundo Obviamente a laneira, né, gente? Porque eu sou isso Então, gente Eu também amei Se vocês querem saber Como confeccionar a placa Me fala aí o que eu faço Eu ia fazer mais Eu não falei que ia gravar Para vocês, tá? Mas eu fiz essa aqui Foi rapidinho Eu não confeccionei mais Se eu fosse fazer mais de uma Tudo bem Mas eu só fizesse E é uma coisa muito rápida Prática e fácil Aqui no meio eu usei um Não sei se vocês vão dar para ver direito Mas a cor da letra não é uma cor É um tipo Um plano de fundo Que eu usei, entendeu? Tipo, ele é um plano de fundo Blanco cheio de unicornizinho Aí ficou assim No meio das letras E eu botei coisa preta E eu amei, gente Acho que ficou lindo E dessa eu fiz duas Aqui, gente O papel é ele assim E a outra É essa aqui, né, gente? Siga seus sonhos Ele sabe o caminho Essas aqui É as placas que eu fiz Para colocar na porta Essa aqui, como eu já mostrei, né? A do homofóbico e machista A sala vista Está chegando no seu fim Tem Não Perturbe Foca Foca O foca Não perturbe Série Maratona em andamento Maratona é um vídeo sério No meu quarto Então, e os produtos Estavam comandando Então, ela vai estar lá falando Não interrobe, caralho E também Não perturbe Foca Youtuber Trabalhando Obviamente Não é que não O youtuber aqui Lindíssimo Maravilhoso Lindo Pleno De Menino Estou trabalhando, cara Então, por favor Não incomodem Não, não incomodem Parem Não incomodem E eu achei isso aqui E botar o fita em todos Minha intenção vai ser pegar aqui Do canto de um guarda-roupa Que eu falei pra vocês Que eu vou botar As prateleiras Em um futuro meio distante E vou fazer um caminho No quarto E pegar daqui da ponta E fazer um caminho Até chegar aqui na parede de fotos Vou chegar aqui na parede de fotos E eu vou espalhar Se isso der E gente, assim Vai ter muita foto Eu quero botar foto até lá em cima Onde vocês não conseguem ver Até lá em cima E no final da parede lá Eu quero botar foto em tudo Então Eu pretendo colar todas na parede Eu pretendo revelar mais Pra colocar nas parede Tem mais ali Eu vou dar uma prova E copiar E botar na parede Foto de quando eu era Bebezinho Gente Agora só acompanha aí Eu colando Toda essa na parede, cara 1, 2, 3 Come on Come on Come on Come on Come on Hey, hey Come on Come on Ah Hey, hey Come on Come on Hey, hey C'mon, c'mon Ha! Hey, hey C'mon, c'mon Hey, hey C'mon, c'mon 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 Enfim, gente, ignora a iluminação Sei que tá um pouco escuro, mas é porque as luzes estão no quarto Enfim, acabei Acabei Né, e agora eu vou mostrar Tudo como ficou pra vocês, eu espero que vocês gostem E curte aí que eu vou virar a câmera pra vocês Uau! 1, 2, 3, come on C'mon, c'mon 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 C'mon, c'mon C'mon C'mon, c'mon 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 Até o próximo vídeo.